Bem, prezados senhoras e senhores, primeiro quero agradecer a presença de todos aqui. De coração, não é politicagem, é do fundo do coração mesmo, porque eu não tenho discurso ensaiado, não gosto de fazer discurso ensaiado, gosto de falar o que a gente sente, o que a gente está vivendo naquele momento. Então, sob a proteção de Deus, declaro aberto-se a solenidade, em homenagem ao reconhecimento e louvor para os representantes de movimentos socioculturais do culto IFA no estado do Rio de Janeiro. Vou convidar à mesa o senhor Marcelo Fritz, que vai auxiliar aqui, vai chamar os demais convidados para a gente compor essa mesa excelente aqui, cheia de autoridades no assunto da religião. Vamos lá, Marcelo. Boa tarde a todos, é um imenso prazer estar aqui, compartilhando com todos desse momento importante, onde lançaremos essa PL, que já foi protocolada e dada a entrada da oficialização do Dia Estadual de IFA. E, antes de mais nada, eu gostaria de já me desculpar, porque eu tenho certeza que o meu desempenho não será dois melhores para pronunciar alguns nomes, mas tenho certeza que eu farei todo o esforço, mas eu já me desculpo. Então, eu queria convidar para compor a mesa o Oluo Rafael Zamora, presidente da Organização Cultural de Oxá e IFA no Brasil. Herdeiro de um dos percursores do IFA no Rio de Janeiro e no Brasil. Convidar o Babalaô, Luiz Alexandre Gonçalves da Silva, presidente da Associação Ioruba Cuba Brasil e Fanny Loron. Convidar o Babalaô, o QDP de Ecolar. Eu queria convidar também para compor a mesa o tradutor. Femme, por favor. Salma de palmas. Eu quero convidar também para compor a mesa o Cabeci Are Obone, South American. Siô Cabeci Obare Obone Ajaí. Que mesa bonita, não é, gente? Unindo as culturas de FA e Cuba. Eu queria convidar agora a todos a ficar em posição de respeito, ficar assim de pé para a gente cantar o nosso hino nacional, por favor. Música Ouvindo em pirancas margens plácidas Um povo herói do prato returbante E o sol da liberdade e raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu melhor, nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, grana patria, salve e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho límpido A imagem do museu resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pago e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mais gentil Pátria amada, Brasil Música Deitado eternamente, mesmo esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado a sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Deus em sonho, ricos, rancos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida, no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda graça é a missão Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulhos, tentas estrelado Bendiga o rei de ouro desta flâmula Vaz no futuro e glória no passado Mas, servos da justiça, calma forte Verás cumprir o teu, não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mais gentil Pátria amada, Brasil Música Música Bem, senhores Com muito carinho Mesmo de coração, muito orgulho hoje Que nós estamos fazendo essa homenagem Aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Para os senhores Queria agradecê-los de coração Pelo empenho No estudo da religião Para ajudar as pessoas Eu sei que Não é uma religião fácil É uma religião que tem que ter muito estudo Muito empenho Muitas das pessoas, né? Eu converso muito sobre isso Ela tem até que abdicar um pouco Da sua família, do seu trabalho Para poder Ir a finco Nos estudos Porque tem que se aprimorar cada vez mais E a nossa intenção hoje aqui De fazer Essa Essa homenagem É porque às vezes Até por falta de De reconhecimento Das pessoas Do segmento A gente não tem políticas públicas Para falar do assunto Quando a religião é matriz africana A gente deixa muito de lado Eu nunca deixei de lado Porque eu me identifico muito Já fui E vou Em religiões Adoro religião Isso aí Se falar que É Deus acima de tudo Eu já estou dentro Eu gosto Gosto de estudar Gosto de ler Gosto de De me empenhar E eu sei que a religião O IFA Ela tem a africana E a cubana Se eu não me engano Se eu estiver errando Tu já me corrija aí Marcelo Pelo amor de Deus Se eu errar Tu já me dá Alguma trava Tu já começa a falar Que Zaca, está falando besteira Eu já paro Porque Eu queria Hoje aqui Saudá-los Que é o O mínimo Que eu posso fazer Pelos senhores Tá Mas é de coração Não é Por politicagem Eu acho que Desse evento Mais eventos Mais discussões Mais Conversas De religião Nós teríamos que ter Dentro da casa Não só dentro Dessa casa aqui Mas dentro da Câmara Dentro Da Câmara Municipal Da Federal Nós temos que Colocar A religião Onde ela Verdadeiramente Merece Muitas das pessoas Criticam Mas criticam Porque não sabem Não sabem a fundo O que é se doar Não sabem A fundo O que O que a religião Ela proporciona Para as pessoas E aí Qual é A melhor maneira É falar mal Quando a gente não sabe De alguma coisa A gente Começa a falar mal Ao invés de a gente chegar Sentar Estudar E ver como é Que funciona Como é Que se dá Aquela determinada coisa A primeira A primeira intenção Que a pessoa tem Que ela não entende É ela falar mal Porque ela não acredita Mas aí O problema é dela Aí cada um Seu cada um Quem tem Deus no coração Sabe o caminho Que está seguindo Quem está Na religião Seja ela Qual for Tem o seu entendimento Que tem que ajudar Ao próximo Independente Do que Do que ele seja Do que ele faça Na vida Ou não Pode ser rico Pode ser pobre E eu gosto De religião Porque Na religião É o único lugar Que não tem Distinção Seja ele Alto Baixo Pobre Rico Todos são iguais Quem sabe Sabe Quem não sabe Não sabe Esse daí É a máxima Que a gente tem Que falar E dar a César O que é de César E eu Respeito muito Respeito muito A religião Respeito muito Os senhores Eu acho que Uma pessoa Que tem esse dom Porque É um dom Isso ninguém Pode Todo mundo pode Falar o que for Mas A pessoa Que está Na religião E ela Tem que estudar Ela tem que ter Aquele dom Já de Que nasceu Com ela É até Muito difícil Falar Para pessoas Que aqui São Como é que eu vou dizer Já estão No ápice Da religião Já estão Lá em cima E quem sou eu Para discutir E debater Aqui Uma Uma religião Que É difícil Seja ela Qual for Eu apoio Todas Que For Que eu já falei Eu gosto De estudar E Eu estou vendo aqui Que o Ifá É um preceito Religioso Que vem Numa constante Expansão Aqui no No Brasil Se eu não me engano Não é nem no estado Do Rio de Janeiro É nível Brasil Não é isso? Que é uma Religião Que está vindo Forte Ou que já vem Vindo forte Só que não é Muito Divulgada Mas eu também Não sei Nenhum motivo Não sei O porquê E essa é a minha Intenção aqui É a gente É divulgar É a gente ajudar É É a gente dar voz Mesmo A todas essas pessoas Que estão aqui dentro Para a gente poder Melhorar a vida Do próximo Sei a batalha Dos senhores Dia a dia Assim como nós temos aqui Sei que quem vai Procurá-los É porque A pessoa Precisa mesmo Ela precisa De uma De uma voz Que Que a ajude Ali naquela hora Que Vai ajudar Vai pegá-la pelo braço Onde ela estiver E vai colocar Onde ela tem que estar Então aqui é o meu Agradecimento mesmo Do fundo do coração Não sou político Eu estou político É diferente Vocês tinham que ter me conhecido Antes de eu Estar Como deputado Estadual Eu estou Eu não sou É diferente Daqui a Três meses Nós temos Outra Outra disputa E De repente Ano que vem Muda várias coisas Porque isso aí Só depende das pessoas Não depende de mim Mas o que eu puder fazer Para poder ajudar Independente de estar aqui Ou aonde eu esteja Os senhores podem acreditar Que se tiver que levantar a bandeira Eu vou levantar a bandeira Independente do que seja Independente de onde for Os senhores podem contar comigo É por isso que eu falo Que é uma pena Que eu não os conheci antes E vocês não me conheceram antes Porque Hoje A gente fala A palavra ajudar Ela é muito Eu não vou me cansar De repetir isso nunca A palavra ajudar Ela é Ela é satanizada Se a gente falar Que vai ajudar alguém A pessoa logo quer saber O porquê que vai ajudar O que que vai ter em troca O que que vai O que que vai ganhar com isso Ah mas aí tem alguma coisa por trás Não vai ajudar Porque quer ajudar E eu estou sentado aqui hoje Porque eu sempre ajudei E sempre fiz a minha parte Aquele lá de cima não dorme Deus Está acima de todas as religiões Isso é fato A gente Sabe disso A gente pode ir em qualquer lugar Andar em qualquer lugar Mas Deus é Deus Deus está Deus é soberano Deus está por cima E eu acredito muito E eu só tenho pena De quem não acredita Infelizmente Esse que não acredita Que é incrédulo Aí a vida Que fique mais difícil Para ele Porque a vida Para a gente Já é fácil Difícil A gente acreditando A gente tendo A gente orando A gente sentando A gente debatendo E conversando com as pessoas Aqueles que não têm Só lamento Sinto muito Eu vou fazer o meu Todo dia Hoje eu durmo Com a minha cabeça No travesseiro Tranquila A gente ficou Na expectativa De fazer esse evento Aqui com o Marcelo Já tem Tem meses Mais ou menos Passa muito rápido E aí é sempre Um nervosismo a mais Porque a gente não sabe Para quem a gente vai falar O grau de conhecimento De quem está aí Desse lado Porque é difícil Eu sei a batalha Que os senhores Quer dizer, sei não Eu não sei a batalha Que os senhores enfrentam Todo dia De que hora A que horas Que os senhores Trabalham Estudam Mas uma coisa eu sei Que estão aqui Porque Deus Os colocaram aqui Deus apontou Para cada um E falou Vocês vão Para o planeta Terra Porque vocês Têm essa missão Aqui Têm essa denominação Vocês vão ter Que ajudar o próximo E que assim seja Só queria falar Para os senhores Que o gabinete É sempre De porta aberta Independente do que seja Para a gente poder ajudar Porque aqui Ninguém consegue Nada sozinho Nessa vida Isso aí tem escrito Lá no meu gabinete Eu falo isso Para todo mundo A pessoa pode falar Que ela vai estudar Que ela vai trabalhar Que ela Sozinha Não chega em lugar nenhum Ela pode ser Mais inteligente Que for Se não tiver Uma pessoa do lado Para guiar E acompanhar Essa pessoa Ela não chega Muito longe Ela não chega No ano que vem E aquela pessoa Que hoje Ela não sabe Que sozinha Ela também Não chega a lugar nenhum Essa daí já está Fadada Ao insucesso Coisa que Na minha vida Eu sempre achei Que a gente tem Que dar a César O que é de César E ter que ajudar Quem tem que ser ajudado Só queria falar Para os senhores Que eu estou aqui De coração Mesmo Independente De política Independente De A intenção aqui É a gente falar De políticas Públicas A gente defender A bandeira A gente não deixar Que falem mal Só por falar mal Eu odeio isso Uma pessoa chegar E falar mal De uma coisa Que nem conhece Nunca viu Nunca ouviu Mas Acha que tem que Meter o bedelho Tem que falar Uma coisa que Ela não sabe E aqui dentro Dessa casa A gente tem que discutir Por isso que Hoje A gente está dando O início Já homenageando Aos senhores É uma homenagem Simples Singela Mas é minha É minha De coração Queria eu Fazer pela casa Por aqui Pela Assembleia Legislativa Mas a gente foi dando Um jeito E hoje Eu como deputado estadual Humildemente Estou querendo Homenageá-los E queria mandar Um recado Para os senhores Que o presidente Da casa Tá Presidente Deputado estadual André Ciliano Ele não está aqui Porque ele tinha Uma outra reunião Tá Com Se não me engano Desembargadores Ele falou Pô Zaca Pede desculpa A todo mundo Porque não vai dar Para eu comparecer Mas o convite Foi feito Ele Ficou muito triste Mesmo Porque Ele Ele gosta Ele é uma pessoa Muito gente boa E falou comigo Infelizmente Eu não vou poder Vou ter que sair Vou ter que Resolver outras coisas Mas a próxima que tiver Você pode contar comigo Que aqui dentro Também já é mais uma força Que a gente está com O presidente da casa Tá bom E eu Deixar Eu falo muito Deixar o Marcelo agora Para dar continuidade Para a gente falar E tá Obrigado aí Pela presença Os senhores Obrigado muito mesmo De coração Tá bom Grande Zaca Renato Zaca Bom Agora a gente Programamos aqui Uma Uma participação Especial Né Zaca O nome aí De todos os O nome de todos os Percussionistas Né Membros da comunidade De Fá Da comunidade De Fá Nilorum E também Outros irmãos Gostaria que o senhor Deputado Por favor Citar-se o nome Acho que está aí Na relação É Membros da comunidade Fá e Loro É isso mesmo Para fazer uma apresentação Acabou que o espaço Ficou pequeno Verdade Mas isso é bom Para não ficar esse silêncio Eu vou falar alguma coisa Esses aqui são os tambores Chamados batá Que vieram Originalmente Do povo Yorubá Obrigado Alô Enfim E esses tambores Na diáspora Sobreviveram em Cuba No Brasil Também há notícias De tambores batá Na casa do Paiadão No Recife Na Casa Branca Tem uns três batais Pendurados lá Mas enfim O que a gente veio Mostrar para vocês São os batais Afro-cubanos São os batais Como se toca Como se canta em Cuba E a gente vai tocar um pouquinho Vamos cantar para Exu Eleguá Para abrir os caminhos E depois para Urula Eu não sei se vocês vão ouvir direito A gente não tem microfone Mas eu vou berrar O possível Matheus Carvalho Fernando Leobões E Felipe Carvalho E aí Oloyu E só quer bordar Omoña Alagoa Como a Maquinha E aí Para Oloyu E só quer bordar Eleguá Oloyu E baram Mojubagô Bara Oloyu E baram Mojubagô Só quer bordar Eleguá Exu Olorokyo Bamura Eleguá Exu Olorokyo Obara Wai E Obara Wai E E Mojubagô Eleguá Ocunh Odo Olorokyo Olorokyo Yakutumafi Olorokyo Eleguá Yakutumafi Babau Omoña Alagoa Namofere Biatona Tchê Irawo E Que Bara Bara Su Ayu Omoña Laguna Coma Maquia Nira Oe Bara Su Ayu Omoña Laguna Coma Maquia Nira Omoña 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 Laguna Coma Maquia Nira Oe E Agora vamos contar um pouquinho de parola então. Então quem souber o coro, bora lá. Oro Mila Talade Babam Furi Balê Oro Mila Talade Babam Furi Balê Oro Mila Talade Babam Furi Coro Mila Talade Babam Furi Balê Moro Moro Mila Talade Babam Furi Balê Moro Mila Talade Babam Furi Balê Ire 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 Iboru Ibot Ixe Ire 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 Iro 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 Ire 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 Babá Babá Seire Orula Babá Seire Oro Zexぺ Orula Zexê Yalod E абe Yalod 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 Muito obrigado, Matéria Fum, Urula. Nós que agradecemos, não é, gente? Nós que agradecemos. No início, ele ficou um pouco distante, mas, aos poucos, a gente foi pegando intimidade. É importante para que todos pudessem ouvir. E a voz tem uma força muito grande. Agradecer mais uma vez, Matheus Carvalho, Fernando Leobões e Felipe Carvalho. Salma de palmas, gente. Senhoras e senhores, obrigado, hein? Obrigado mesmo aí pelo espetáculo. E agora, Marcelo, vamos chegar naquele momento de a gente fazer a entrega das moções aos representantes dos movimentos socioculturais. Perdão. Desculpa que eu... Como é que é? Indelicadeza minha de chegar agora e passar a palavra para você e para os demais da mesa, para se apresentarem e falarem. Já estou querendo dar a moção, já atropelar os caras. É uma satisfação muito grande estar aqui. Realmente, eu fico emocionado porque eu olho esse cenário aqui e aí eu me lembro de 1998, quando eu criei o ICAPRA, o Instituto Cultural de Apoio e Pesquisa às Tradições Afro, e que, quando eu iniciei esse trabalho, eu fiquei, assim, ouvindo muitas vozes dizendo para que eu não fosse adiante. Ouvindo muitas vozes dizendo que não seria possível, que eu não seria capaz, que o nosso povo não era unido e que não era possível. E, de um outro lado, eu ouvia dizer palavras de otimismo para que eu fosse adiante, palavras para que eu seguisse em frente. E eu preferia ouvir essas palavras, porque eu tenho certeza que eram as palavras da nossa ancestralidade. E, hoje, assistindo isso aqui, eu reflito e reafirmo que, realmente, nós somos capazes, que nós somos unidos, sim. Porque o que é isso aqui, se não a união? Quando eu propus essa lei, muitos vieram para mim e falaram, mas é o Ifá de Cuba ou é o Ifá de África? Deputado, nós estamos no Estado onde tem o maior número de casos de intolerância religiosa, onde nós temos pessoas que professam a nossa cultura, que, hoje, a gente tem diversas, somos agraciados com essa diversidade cultural em nosso Estado, em nosso país, que os nossos antepassados trouxeram de África. Nós somos agraciados com isso e, infelizmente, a gente observa uma grande divisão. É o Ifá de Cuba ou é o Ifá de África? E aí a gente faz uma reflexão sobre a realidade que a gente está vivendo hoje. As pessoas metendo o pé nas portas de templos, as pessoas incendiando casas sem saber se nessas casas têm idosos, crianças, não importa. Comunidades que pessoas não podem andar trajadas, comunidades que pessoas não podem praticar o seu resguardo. E aí a gente faz uma reflexão sobre o nosso papel. E, além do nosso papel, a nossa responsabilidade com essas tradições. E aí a gente olha isso aqui e a gente vê como é mágico isso aqui. E eu tenho certeza que não sou eu. Ah, Marcelo, parabéns! Não sou eu. Eu tive aqui muitas pessoas que foram importantes. Eu ouvi falar da cultura de Ifá há muitos anos atrás com o Babá Torodê, que hoje não está mais presente aqui no nosso plano. Eu tive o prazer, a oportunidade de estar em uma das primeiras reuniões do Rafael Zamora. E, quando eu falei com o Rafael, eu falei isso com ele, com a mãe dele. No início da década de 90, estava presente mãe Bida, estava presente mãe Edeuzuita, mãe meninazinha. Eu estive com o meu avô de Santos, Joaquim Mota. E, hoje, eu não imaginava que nós iríamos chegar aqui. Então, eu faço essa reflexão e eu acho que a gente está observando aqui, além de pessoas com experiência, a gente está vendo muitas pessoas jovens seguindo a cultura de Ifá. E eu quero dizer, não só para as pessoas experientes, mas para as pessoas mais jovens, as pessoas que estão começando, as crianças, que é possível sim, é possível nós praticarmos nas nossas casas, cada um, a sua cultura, aquilo que aprendeu, respeitando a sua ancestralidade e a sua linhagem cultural. Mas é possível, nos momentos certos, a gente se unir como a gente está se unindo aqui. Porque é necessário, nesse momento, isso acontecer. É extremamente necessário, e eu digo mais, não só a cultura de Ifá, se unir com demais culturas, com o Candomblé, com a Umbanda, com todos os segmentos, como o próprio deputado estava dizendo aqui. E, quando eu procurei o deputado, eu falei, deputado Renato Zaca, eu tenho uma proposta audaciosa para fazer para o senhor. nunca foi feita uma lei, deputado, no estado do Rio de Janeiro, que eu tenha conhecimento, e eu disse isso muitas vezes nas redes sociais, e ninguém chegou para mim para dizer, deputado. Na cidade do Rio de Janeiro, não tinha, e eu fiz uma proposta de lei, porque a Umbanda era patrimônio imaterial. Mas a gente sabe que as nossas culturas são diversas, e eu falei, vamos fazer uma lei no município do Rio, transformando o Ifá, a cultura de Queto, Gê, de Angola, para que se tornem também patrimônios imateriais. E isso foi feito, e eu tenho orgulho de dizer que foi a primeira lei. Foi a primeira lei que foi solicitada por mim. Não foi executada por mim porque eu não era vereador. Mas, graças a Deus, a gente foi atendido. E, quando eu procurei o Renato Zaca, eu falei, a gente tem um desafio de fazer isso no estado. Não tem. E eu tenho certeza, por isso que eu quero fazer um apelo aqui para vocês. Fotografem. Divulguem. A gente está sendo transmitido ao vivo na TV Alerj. Vamos pegar esse link que eu vou colocar no nosso grupo de Ifá, que a gente já tem mais de 100 sacerdotes. Alguns saíram, porque, às vezes, a pessoa, quando entra para um grupo, ela pensa que é oba-oba. E o nosso grupo não é oba-oba, é um grupo fechado de informações importantes para nós. Não é um grupo para falar do A, da cultura de B, da cultura de C. Porque a cultura, cada um tem a sua dentro do seu espaço de cultura. É um grupo para a gente divulgar a importância de determinadas ações e, em determinados momentos, dialogar, para que, juntos, a gente possa construir coisas importantes para nós. E eu falei com o deputado. Deputado, é uma lei. O dia de Ifá, dia 4 de outubro, que as casas comemoram e celebram no Brasil, o senhor, como deputado estadual, o senhor pode fazer história, porque é um momento histórico. Então, eu faço esse apelo a vocês, porque eu tenho certeza que depois vão vir muitos outros deputados, muitos outros vereadores, porque, de certa forma, a cultura de Ifá estava invisível para eles. mas não pode estar. A gente precisa se mostrar. A gente precisa divulgar. É importante. Às vezes, eu achei interessante o Fernando Leobões, se afastando do microfone. Meu irmão, a gente precisa falar nos microfones para que a nossa voz seja alta. Que coisa bonita. Aqui, todo mundo arrepiado. Eu fiquei arrepiado. A gente precisa arrepiar pessoas. não para a preocupação de catequizar ninguém, mas para eles sentirem a nossa energia e a nossa força. Eles precisam nos respeitar, independente de ser da cultura que seja, da religião que seja. A gente aqui, hoje, não somos só apenas religião, porque o Estado respeita a religião, o Estado é laico, mas nós somos uma cultura. A gente, quando entra para dentro de um projeto, a gente não entra como religião, a gente entra como cultura, que deve ser preservada. A gente acabou de ter um momento difícil. A gente passou por uma pandemia e, quando nós marcamos isso aqui, a Fernanda estava falando comigo, Marcelo, é pode, não pode, uma hora podia, outra hora não podia, pela quantidade de pessoas. E a cultura de povos tradicionais, que o povo de Ifá é, como o povo de Camomblé é, há pouco tempo foi passada a perna na gente, porque houve uma lei para que todos os povos tradicionais fossem vacinados de Covid. Por que o povo de Axé não foi? Por que só os quilombolas foi? Só os índios foi? O povo de Axé não é povo tradicional? O povo de Capoeira não é povo tradicional? A Baiana de Acarajé não é povo tradicional? Então, a gente está papando mosca. Então, a gente precisa acordar. As pessoas, às vezes, falam não vamos misturar a política de religião, mas, se não for a política, a gente não conseguiria fazer essa lei hoje. Se não fosse a política, a gente não poderia ter a liberdade de culto que foi feita através de uma lei. Então, a gente precisa estar atento para isso, porque chega na época de eleição, as pessoas procuram as nossas casas e, infelizmente, algumas pessoas ainda se vendem, se iludem. O que eu tenho para dizer para vocês é agradecer. Muito obrigado, porque isso aqui é importante. É importante para o deputado. Deputado, são três meses, como o senhor falou, vai ter eleições, mas o senhor ainda tem muito tempo de deputado e tenha certeza que a gente vai aproveitar desse momento até o último dia aqui na LERJ. Você sabe que eu sou chato. A gente já está com mais leis para ele assinar e toda hora eu estou lá. Assina, deputado. Assina, deputado, porque eu não divulgo antes dessa lei ser protocolada, porque tem uns ladrões de ideia. Tem uns ladrões de ideia, porque a nossa lei do município já está aí no Estado para virar lei estadual e eu não fui consultado. Não tem problema, eu fico feliz, mas é importante a gente saber quem foi que teve a ideia, quem foi que foi buscar e quem foi que foi discutir e pedir apoio. Então, eu tenho certeza, deputado, que essa lei aqui vai virar lei federal e a gente vai mandar essas leis para outros estados. É importante. Para isso, a gente tem que mostrar a força e se multiplicar. Muito obrigado, gente. que Orúmila possa nos abençoar, nos dar força, nos dar sabedoria e habilidade para lidar com todos os obstáculos que a gente tiver pela frente. Muito obrigado. Eu vou chamar agora os nossos outros irmãos. Vamos começar, deputado? Oi. Falei demais? Desculpa. Não. Desculpa. Não, tranquilo. Agora, com vocês, o presidente da Organização Cultural de Oxa, Eifano Brasil, Oluo, herdeiro de Rafael Zamora. Rafael Zamora. Pode falar aqui? Pode, pode. Alô, alô. Licença. Antes, qualquer coisa, em Boruboe, Bucheche, para todos os iniciados, a Boruboe, para os nigerianos, santo para as santeiras, a bendição dos meus maiores e dos meus menores. Para mim, é muito importante estar aqui representando muito mais do que eu ou a minha casa. Eu acho que estou aqui representando os meus ancestrais, todos eles. Não só o meu pai, mas todo mundo que lutou para a gente poder chegar aqui. hoje, hoje, a gente tem muito orgulho de poder andar com a nossa pulseira de fá, de poder andar com os nossos iliqueis, com os nossos abadais na rua. E isso se deve aos nossos ancestrais, desde lá de trás, àqueles negros que fizeram um pacto, seja lá o quê, para que hoje a gente pudesse levantar a nossa cabeça e postar até na internet a nossa cultura. E a importância desse dia aqui eu acho que é um passo a mais para a gente poder deixar um legado para quem vem depois. Eu acho que isso daqui ultrapassa a bandeira de cubano, nigeriano. Isso aqui é muito maior. É em prol de um futuro onde os nossos, daqueles que vêm depois de nós, possam curtir muito mais isso aqui. Se a gente hoje tem orgulho de poder dizer que é um oluô, é porque alguém lá atrás tomou muita chibatada. Se hoje eu posso sentar aqui nessa mesa, é porque, como ele mesmo testemunhou, meu pai brigou muito por isso aqui, muito. E eu fui carregado desde sete, oito anos de idade para assembleias e assembleias. Eu não entendia o porquê. Hoje, mais velho, eu consigo entender a luta dos meus mais velhos. Eu acho que é muito maior do que uma luta pessoal. Eu acho que todo mundo que está aqui nessa mesa, todo mundo que está aqui nesse lugar aqui, de alguma maneira, direta ou indiretamente, tem valor e tem uma pegada no fato de hoje a gente conseguir comemorar. Eu acho, né? A gente vai conseguir comemorar, né? Sim, Deus quiser. O dia 4 de outubro. Eu acho que todo mundo aqui que está aqui dentro tem uma pegada nisso. E eu estou aqui apenas representando os meus ancestrais, principalmente o meu pai. Obrigado. a todo mundo que pôde vir. Obrigado, minha mãe, que está aqui na plateia. Obrigado, minha esposa. Obrigado a todo mundo de todas as casas por poder curtir esse momento. Axé. 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 Parabéns. O Babalaô, presidente da associação Iorubá Cuba Brasil, Babalaô Luiz Alexandre Gonçalves da Silva, comunidade Fanilorum. Boa noite a todos. Antes de mais nada, é um grande prazer estar diante de vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Alcântaro Naturale, afiliado de Evandro Turairá. Estou aqui representando o meu padrinho nesse momento solene tão importante para todos nós, presentes e ausentes. Transformar o Dia de Urúmila como a grande iniciativa tomada pelo nosso Marcelo Fritz e lançada e realmente respaldada pelo nosso deputado Renato Soaca. com a gratidão a vocês pela iniciativa, pelo momento, porque o Dia de Urúmila para todos aqui, para todos nós aqui, eu tiro pelo convívio na minha casa de Fá, caso do meu padrinho, os afilhados, mães, filhos, amigos, iniciados, alheios, todos que conseguem chegar nesse dia fazerem filas, se aglomerarem para poder colocar ali na esteira aos pés de Urúmila o seu agradecimento por tudo que representa a Urúmila em suas vidas. Um dia, eu posso falar que é muito pouco para a Urúmila para agradecer o poder de Fá nas nossas vidas. Porém, um dia para todos que estamos aqui para exaltarmos a Urúmila, para agradecermos a Urúmila, para tentarmos sermos um pouco gratos a tudo que a Urúmila nos proporciona é muita coisa. Então, que esse dia, que essa lei, na verdade, possa ser comemorada, como disse Rafael, acredito, não, tenho certeza que sim, porque cada um de vocês aqui representa uma força em prol de um único objetivo. conversando com o meu padrinho e que por motivos particulares não pode estar presente e é uma ideia importante que o poder pessoal que cada um busca, o poder pessoal que a nossa religião precisa, o respeito que a nossa religião precisa, que Fá e que a Urúmila merece, está no coletivo. Está com ações como essa, está com a coragem de levar essa religião que, no mínimo, deveria ser respeitada à altura. Infelizmente, ainda não, mas estamos indo para lá. Então, eu quero agradecer a todos os presentes, agradecer a nossa origem. Eu sou o Babalau há 13 anos, na cidade do Padrinho, Anto Oerá, agradecer meus ancestrais, agradecer os percursores como Rafael, como Nelson Sérdibre, que em Bahém Tonum, que realmente possam comemorar também esse grande passo em nome de Fá, esse grande passo em reverência, esse grande, grande Deus de Orixá que todos nós reverenciamos diariamente aqui a Urúmila. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. o Babalau Akedipe Jekola. Obrigado. 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 Aakdipe o todo o que curto a IFA nesse país. Não temos muito tempo para falar. Só vou falar um pouquinho. Sobre IFA. Ormila guia a gente. Se você sabe do que é. O que é? É o que sempre abençoe a gente. Nesse momento eu estou falando com os babas na UFA. IANIFA. ATIBOGUE NENYA. Todo o mundo. TIWANSE IFA. KIKUTUA IFA. IFA NANJERIA. IFA NIGERIA. IFA KUBA. IFA KUBA. IFA Brasil. IFA KALOWA. Só tem um IFA. IFA no tem dois IFA. Como que a gente cultua que é diferente. IFA no 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 é diferente. Parabéns. 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 está muito feliz que o Papa gosta muito da visão que está vendo aqui. É a mesma coisa que está olhando para os orixás. Benção para o nosso Papa. Então, benção para os senhores. A cabeça dos antigos, que é bom, pois nós presentes, que somos descendentes, que estamos no lugar que estamos hoje. Primeiro, a primeira que a cabeça vai falar, e também a cabeça vai tomar benção para o senhor Enato, para o deputado estadual Enato. Toma benção para o senhor. o senhor Enato. O senhor Enato. O senhor Enato. Toma benção para todos os filhos sermos com o senhor Enato. Sem amor, a maioria ar-i-sar-á-ra-wa. Nós não vamos gostar uns dos outros. O que nós cultuamos hoje? Não importa o que você cultua Ou o que a gente cultuamos Sem amor Nada disso importa Assim como as outras pessoas Que cultuam outras Outras divindades que não sejam os orixás Eles têm amor a si próprios É por isso que eles estão cada vez mais avançando Se nós que somos de orixás Também tivemos amor um ao outro Nós somos os primeiros Nós somos os primeiros De onde está Temos que tirar esse tipo de pensamento Do nosso coração Nosso senhor que está aqui Falou muita coisa Vai ter gente que vai escutar E que vai entender O que ele falou Mas pessoa que não quer usar o que ele falou Ou que não gostou Só vai fazer assim Vai lá Quando sair daqui Pois ele não tinha Se olhamos que só tem uma pessoa aqui Se nós nos juntamos Para deixar que essa pessoa cresce Tudo o que procuramos Nós também vamos conseguir Se nós estivermos com essa pessoa Para ajudar essa pessoa Nós também vamos conseguir O que precisamos Mesmo quando formos Estar na frente Dos nossos orixás Eles vão aceitar Nossos orixás Nossos pedidos Mais uma vez Eu agradeço Para todas as pessoas Que estão presentes aqui Que o Ludo do Mar Nos abençoe E o Babá também gostaria De falar português um pouco Boa noite Boa noite a todos Obrigado Que bonita tem deputado Tem que fazer essas reuniões Mais vezes aqui Né deputado Quem não entende Esquece Não vai estar nem aqui O recado foi dado O recado é dado Não adianta Deputado Eu acho que seria interessante O senhor dar as moções Aqui na frente Porque aí tem como Registrar Com uma boa fotografia Vamos lá Então Os que eu vou chamar Por gentileza Se dirigam aqui À frente da mesa Para que o deputado Pudesse entregar as moções E fazer uma foto Com os grupos Que serão de 10 em 10 E aí no final A gente faz uma foto Com todo mundo junto Se der Com certeza vai dar Vamos lá Agora vai começar Vai Alauá Leuade Boiaó Delonan É isso? Alício José Esse já é o segundo Ou é o primeiro? Segundo A Ilson Manoel D'Ecolar Babá D'Ecolar Já estou íntimo Babá D'Ecolar Aldair Teixeira Alexandre Freitas Alain Jardim Alex Alex Do Amaral Aiaí Oieiemi Anderson Da Silva Seria bonito Bacana Depois Botar a moção Para Para uma foto É de 10 em 10 Eu vou chamando aqui Porque aí os próximos Já podem vir aqui Para o lado É a Bárbara Cecília Carlos Eduardo Célia Maria Leite da Silva Cláudia Gomes Cláudio Antônio Carlos Eduardo Martins Cláudio Ferreira Diego Campos Davison Rodrigo Daniel de Souza Danda de Oxum Cláudio Ferreira Gomes Cláudio Ferreira Coisa Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Agora, os próximos homenageados, por favor. Obrigado. 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 Depois, a gente vai servir um coquetel para vocês, tá, gente? Para não irem embora. Obrigado. Obrigado. Elayne Aparecida, Babá Elias Garcia, Evandro Luiz. Elayne Aparecida. Obrigado. 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 Felipe Luiz Soares. Fabrício de Araújo, Fernanda Campos, Gustavo de Oliveira, Glauco Alves, Guilherme Roberto, Gerard Bittencourt, Romero Amorim, Aroldo, Ivonete da Silva e Fabi Bassitti. do Brasil e Barbicino作ista. Odeiemi, Alô, Boju, Darô Nola. Obrigado. Obrigado. Odeiemi, Alô, Boju, Darô. Maria Ferson Lopes e Kaique Rafael. Odeiemi, Alô, Boju, Darô. Se passou da letra de alguém e não foi chamado, por favor, me comunicar, tá? Que a gente veio preparado se, por acaso, acontecesse algum acidente. Por favor. Jorge Luiz. Então, vou chamando o próximo grupo. Leonardo Leite da Silva. Luana Estefani. Luiz Alexandre. Lucas Cabral. Luiz Antônio. Leandro Duarte. Ladislau Lira. Maria Vitória. Marcelo de Souza Soares. Matheus Luiz. Matheus Luiz Soares. Naira. Lembrando que a gente quer fazer uma foto com todo mundo, aqui na frente, vai ficar bonito. Aí nessa eu saio. Não tinha rodado, se faltou. 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 Osvaldo dos Santos, Rafael Zamora, Patrícia de Souza, Paulo Rogério, Pedro Ivo. Não tinha rodado, se faltou. 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 Roberto, não tinha rodado, se faltou. 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 Obrigado. 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 Ubiraci Aluísio Ubirajara, Victor Lúcio, Vinícius Asti Benjuino. Valéria de Souza, Wallace Pereira, Wesley Moreira, Weliton Rosenberg. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Aplausos Rogério Silva Rosângela Virgens Sérgio Castro Pablo Maurício Rogério Brito dos Santos Rodrigo Silva Cruz Mariana L. de Lamônica Oswaldo dos Santos Paulo Rogério Pedro Ivo Maria Vitória Valéria de Souza Iaporã Araújo Pedro Paulo Dacê Vaz Fernandes Monteiro Eloise Magalhães de Souza Não está aí? Não está aí Oi? Cadê ele? Cadê ele? Ué, você não... Ele deve ter chamado Ele está aí Eloise Magalhães de Souza. Concluir a última foto, por favor. Cadê, Hernani? Gostaria de pedir a todos, por gentileza, que se acomodassem para que a gente possa concluir a nossa solenidade, por favor. Espera aí. Vamos lá, Fernandes, por aí. Vai lá a foto com o deputado. Por favor, vamos fazer uma foto coletiva dos últimos? Já foi? Bom nome, querido. Ó, gente, a gente vai fazer uma foto daqui para cá. Para ficar bonita a última foto, só falta isso. Pedir essa colaboração de vocês. Nairá, ô Hernani, peça a Nairá e aí você escreve esse uso que está faltando. Mais uma vez, informar que nós vamos servir um coquetel para todos os convidados. Mais uma vez, agradecer a presença de todos. A gente está concluindo a solenidade. Só pedir às pessoas, por favor, que a gente vai fazer uma foto daqui para aí, para todos se sentarem, só para a gente fazer essa última foto para ficar bonito. Então, vai ficar onde é? Vai fazer o portão? É, por favor. Ah, não vai fazer o portão? Agradecer a todo mundo que está se acomodando para a gente fazer uma foto bonita. Por favor. Danda. Fernandes. Isso, isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ocupar os lugares só para a gente fazer essa foto e a gente ir para a confraternização. Por favor. Olha aí. O Babalaú mais jovem do Rio de Janeiro. Será? É? 12 anos. Olha aí. Está vendo? Eu falei de você. Falei de todas as crianças. Vamos só concluir os locais, por favor, os lugares. Isso. Só mais um pouquinho. Pedir o pessoal daí de trás, por gentileza, só para contribuir, para a gente fazer um fotão. Tem gente lá fora? Pode contribuir, por favor, os que estão lá fora, só para a gente fazer essa última foto. Por favor. Com todo mundo, com os homenageados e as pessoas que vieram também prestigiar. Obrigado. Obrigado. Está ligado? Está ligado? Rodrigo Silva dos Santos, Valdo Lopes Fernandes. Vamos à foto? Vamos à foto? Rodrigo. Obrigado. 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 todos, pessoal. Todos os senhores pessoalmente. Isso é muito bom. É gratificante. Quem ainda não entendeu que a união faz a força não entende mais. A gente não tem mais tempo para isso. Isso aqui é a demonstração de força, não é minha, não. É a demonstração de força dos senhores que saíram de casa, hoje, cinco horas da tarde, vamos colocar assim, segunda-feira, e o auditório está cheio. Lá embaixo, gente para entrar, mas não é por causa do Renato, não é por causa da Assembleia, não, é por causa do IFA. Aqui está todo mundo aqui por um bem comum. E qual é esse bem comum? Chama-se IFA. Independente de ser nigeriano, independente de ser cubano, a intenção é a mesma, que é ajudar, não é isso? E é por isso que eu queria parabenizar a todos os senhores, falar mais uma vez que a gente tem que aproveitar o momento, a gente tem que aproveitar a nossa força. A gente não sabe a força que a gente tem, às vezes, e uma pessoa tem que chegar e falar, você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você fez? Hoje mesmo já chegaram para mim e falaram, você não sabe o que você está, você não sabe, realmente, eu não tenho noção. Não dá para eu ter noção, porque é muito grande, é milenar. Então, como é que eu posso ter uma noção do que estou fazendo hoje, em 2022, pelo IFA, pelos senhores? Não tem palavra. Hoje, agora, as pessoas vindo aqui, as pessoas falam, comentam, me pedem obrigado. E aí não tenho que agradecer. Quer dizer, vocês não têm que me agradecer. É eu que tenho que agradecer por ajudar o Estado do Rio de Janeiro, ajudar o país, ajudar a população. Obrigado. Obrigado a todos os senhores mesmo. Muito obrigado por fazer parte hoje desse... Não vou nem falar que é movimento, porque não é movimento, porque movimento é pequeno. A gente está falando do IFA, que é inteligência, força e assimilação. Não é isso? Ou seja, a gente tem que ter inteligência, a gente tem que ter a nossa força e a gente tem que assimilar. E eu, graças a Deus, estou conseguindo fazer isso. Aqui a batalha também é muito grande, não só para a gente fazer, mas muita gente para querer derrubar e tomar o lugar. Isso é o que a gente mais vê todo dia, querendo se apossar das coisas dos outros, querer tomar. Foi o que o senhor falou aqui mais cedo, que às vezes a pessoa já quer saber como derrubar a outra. Ela não quer saber como é que ela chega lá. Ela quer saber como ela vai derrubar para depois ela chegar. E a minha intenção nunca foi essa. Por isso que hoje estou aqui vos falando, porque, graças a Deus, ele me colocou aqui para a gente poder ajudar e dar continuidade ao nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e convidá-los para um coquetel, que será servido após o encerramento, Tenham uma boa noite a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus.